Música Reatar as relações de intercâmbio tecnológico entre o Rio Grande do Sul e a Hungria foi um dos temas da conversa entre o Consul Geral do País em São Paulo e o governador José Ivo Sartori na tarde desta quarta-feira no Palácio Piratini. O País é o 72º destino das exportações brasileiras. Nós tivemos a oportunidade de apresentar nossas ideias e nossas tecnologias bem avançadas húngaras que talvez possam ser interessadas para o governo do estado do Rio Grande do Sul mais detalhadamente sobre a despolição das águas e de águas residuais. A Hungria possui uma tecnologia bem inovadora e bem interessante também que tem uma pegada muito pequena de ecológica e inovadora e tem outras vantagens também apresentamos essa ideia ao senhor governador. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolchi, participou do encontro e destacou a importância das relações com o país europeu. É importante sempre estreitar as relações com os outros países, principalmente quando se fazem presentes aqui no estado. Afinal de contas, isso condiz com o posicionamento do Rio Grande do Sul e a Hungria é uma parceira importante na produção principalmente do tabaco e peças automobilísticas daqui do Rio Grande do Sul para exportação. É um país que tem uma característica interessante porque é um terço do nosso território, uma população parecida e tem políticas de incentivo e atração de investimentos extremamente arrojadas. Se por um lado não é um grande parque industrial que a gente possa atrair investimentos, a gente pode ter oportunidade de investimento de empresas gaúchas com porta para a Europa por participar da comunidade europeia.